Salve, salve família Supervalho! Vimos a lajinha! Marcelo, há muito tempo que você compra o Supervalho? Já tenho mais tempo. Primeira vez que tá ganhando? É a primeira vez. Abençoado! Parabéns, meu irmão! Trabalha com o quê? Trabalho de ajudante aqui na rua, né? Você trabalha com café? Com café. Apanha café, ajuda, enche os caminhões lá? Enche os caminhões. Hoje você tava fazendo o quê? Tava fazendo isso? Tava carregando caminhão. 10 mil reais. Quantos caminhões seriam necessários pra você carregar pra fatorar essa grana? Nem, nem, só manda aqui. Tinha bastante caminhão pra desenglorar pra mim. Então o Supervalho adiantou muito a sua vida, é isso? Chegou na hora boa. E o que você vai fazer com esses 10 mil reais? Pra acabar de ajeitar minha casinha, né? Tava precisando, acabar de ajeitar. Tá construindo lá? Tô. E vai dar agora aquele tapa especial nela? Chegou na hora boa. É, Marcelão! Então fica pra você a pergunta. Vale ou não vale ajudar o Citoque? Supervalho. E na companhia do nosso querido revendedor João Batista, agora só nos resta comemorar. Vamos lá? João Batista, parabéns pelo terceiro prêmio aqui de Lajinha. Quantos prêmios, títulos premiados do João Batista já vendeu? Mais de 40 já. Estou aqui na Praça Doutor da Panavista de Santos, de quarta ao sábado. Essa premiação da semana que vem tá demais. Por apenas 5 reais o nosso título e você vai concorrer só no quarto prêmio a um Nissan Kicks. Tá esperando o quê? Vem ser feliz! Vem pro Supervalho! 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 Legenda por Sônia Ruberti